Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo e eu quero falar com vocês a respeito de um assunto muito polêmico, tá? Como eu disse, na minha opinião, esse é um dos maiores golpes que a Apple levou desde a sua existência. Por quê? Desde o início da sua existência. Por quê? Porque a Apple sempre pregou muito segurança, né? Pregou muito essa parte, fez muito meme, tirou muito sarro da questão de Android e outras plataformas falando a respeito de segurança. E agora o que aconteceu recentemente? Pessoal, eu não vou ficar dando crédito a esses hackers, porque o que eles fizeram eu considero muito errado, tá? Os hackers, um hacker ou não sei, um grupo de hackers, eles descobriram uma falha, uma falha de segurança no processador, um problema que é uma questão de hardware dos iPhones. Então, não é no software. Geralmente, um jailbreak, ele começa a ser construído em cima de uma falha, uma brecha, uma falha no software, no iOS. Nesse caso, não é software, nesse caso é no processador, é hardware, tá? Do iPhone. E aí o que acontece? Através desta falha, foi-se criada uma ferramenta de jailbreak. Como eu disse, não tenho nada contra o jailbreak. E agora, o que que acontece? Está viralizando isso aí, já está disponível essa ferramenta para Mac, para quem tem Macbook. E o que acontece? Com esta ferramenta, enfim, tem extensões, você consegue injetar um código no iPhone e você tira o bloqueio do iCloud do iPhone. O que que vai acontecer? O cidadão vai lá e rouba um iPhone, rouba, você perde o seu iPhone. E um cidadão vai lá e acha, ele vai lá conectar o seu iPhone, puf, injetou o código dessa ferramenta de jailbreak, puf, desbloqueou o seu iPhone. Seu iPhone está limpo para ele vender, para fazer o que quiser. Às vezes o camarada no assalto vai lá, até rouba, mata alguém, enfim, ou fere essa pessoa, alguém que tem acesso às senhas, vai lá e bloqueia o iPhone. E aí esse ladrão vai lá, um iPhone sujo de sangue, ele vai lá, desbloqueia o iCloud do iPhone e vende para outra pessoa, você entendeu? É por isso que eu sou 100% contra isso. No final desse vídeo, eu vou deixar um vídeo mostrando para vocês que é verdade o que eu estou falando para vocês. Um vídeo que um hacker gravou, ele desbloqueando o iCloud do iPhone, colocando o chip de operador e fazendo até ligação. Então, gente, eu acho isso muito sério. Esse problema afeta, então, essa ferramenta disponível do 5S, iPhone 5S, até o iPhone X ou iPhone X de 2017. Os processadores A12 e A13, que é do iPhone XR, XS, XS Max e agora do iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, nesses processadores, esse problema foi corrigido. Mas quem tem do iPhone 5S, no momento está lá, a ferramenta disponível, do iOS 12.3, começando o iPhone 5S, até o iPhone X de 2017 e não tem limite para a versão de iOS. É para o resto da vida, iOS 15, 16, 17, 18, 18, 18. Não tem como a Apple reparar este problema, porque o problema, como eu disse, é de hardware. A única forma da Apple reparar isso é impossível. Como que ele teria que fazer? Recolher todos os iPhones que existem, desde o 5S, só um exemplo, até o iPhone X em todas as partes do mundo e substituir os processadores desses iPhones. Então, é algo impossível de acontecer. Então, agora a ferramenta está para ser liberada para o Windows e é muito fácil, é acessível para todo mundo que quiser, é algo muito fácil. Já tem métodos de desbloqueio de iPhone, do iCloud. Claro que existe, mas são ferramentas que custam 15, 16 mil dólares. Agora não, agora daqui a pouco vai disponibilizar para o Windows, já tem disponível para o Mac. É claro que essa extensão, enfim, já está correndo. Na verdade, já está correndo por aí, todo mundo está tendo acesso ao negócio. Então, você vai pegar aí na sua casa, você vai colocar essa ferramenta no seu PC e instalar. Alguém chega vendendo um iPhone, se você é um mau caráter, é claro. Alguém vai vendendo um iPhone e bloquear um iCloud, você vai comprar. Desbloqueou, você está usando o iPhone. Então, assim, eu quero deixar aqui a minha nota de repúdio. Repúdio a isso, a esta ferramenta. Não apoio. Alguém já pediu, faz um vídeo sobre o novo jailbreak ensinando. Não vou fazer vídeo ensinando. Não vou tocar nesse assunto no canal. Não vou ficar dando crédito a esses hackers. Não tenho nada contra o jailbreak. Como eu disse, não tenho. Mas esta ferramenta aí, disponível junto com esse jailbreak, para você remover a iCloud, infelizmente, vocês erraram muito com isso, meu amigo. Vocês vão fomentar o mercado do roubo, o mercado da morte, tá? E tantas outras coisas terríveis que estão trazendo junto com essa ferramenta. Porque, como eu disse, vai ser acessível a todo mundo, sem custo, sem preço, tá? Mas alguém que comprou o iPhone e vai estar pagando a parcela, vai estar pagando o preço, né? Quem sabe até uma mãe chorando, por causa de um filho que perdeu a vida num roubo de um aparelho. Então, infelizmente, você que tem um iPhone 5S de momento, do iPhone 5S até o iPhone X, você está sujeito a isso. Alguém rouba o seu iPhone aqui, você vai querer ativar, buscar o iPhone, vai querer atrás. A pessoa tira o chip, chega na casa dela, conecta no computador, puf! Adeus, iCloud. Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar esse vídeo aqui, tá? Não, não, não sai agora. Você vai ver o vídeo, o hacker, uma pessoa aí, enfim, não sei quem é, desbloqueando, retirando o iCloud do iPhone, tá bom? E aí, ativando ele e usando normalmente. Então, essa ferramenta está sendo desenvolvida, está sendo evoluindo, está sendo evoluindo a cada dia e eu não sei até onde isso vai chegar. É uma pena, eu lamento, eu acho que eles não poderiam ter feito isso. Mas, enfim, a cabeça, a consciência é deles. Você deixa a sua opinião nos comentários também e veja o vídeo. Vou deixar o vídeo agora, tá? Não se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Veja o vídeo do hacker desbloqueando ou tirando o iCloud do iPhone com essa nova ferramenta do Joybreak. Desbloqueando ou tirando o iCloud do iPhone e veja o vídeo do hacker do iPhone aclaro, presiona 1 para informação de sua conta, presiona 2 para ingresar uma tarjeta amigo, presiona 3... e veja o vídeo do hacker do internet. E aí E aí